Já vai! Já vai! Já vai, telefonia! Parece que não tá me escutando! Se for a cobrar, eu vou desligar na sua cara! Não! Não é possível! Se prepara, se prepara, se prepara! Alô, futeu de puta! Que isso se quer, vagabundo? Eu não aguento mais essas calúnias que você vem me aprontando! Vou olhar um gatinho e papo na sua orelha! E aí, gente? Primeiro vídeo de 2016! Desculpa, é que eu demoro pra me acostumar com os anos! Tipo assim, começou 2017 e agora! Mas tipo, só no final dele que eu vou perceber que 2016... Antes de gravar, eu tomei um banho e tipo... Tomei um banho! Eu já saí do banheiro todo suado! Eu não sabia que era suor ou se era água... Caralho, mano! Para de passar ônibus, porra! Eu saí do banheiro, queria beber alguma coisa e tipo, eu fui pra geladeira, aí... Ou eu bebi água gelada, ou eu bebi água gelada mesmo! Mas tá muito calor! Depois que eu saí do banho, eu fui lá beber alguma coisa! Aí eu abri a minha geladeira... Aí eu senti o cheiro do vazio! Ou era, mano, ou era água gelada ou era leite! Eu não sei vocês, mas eu não gosto de beber leite! Aí eu ia pegar o Nescau, né mano? E aí que a merda começa! Eu peguei o Nescau e ele já tinha acabado! E eu já tinha colocado leite! Depois dessa merda que eu já tinha feito, eu falei, preciso colocar alguma coisa nesse leite! Eu não vou desperdiçar! Aí eu olhei pra minha fruteira, pra ver se tinha alguma coisa pra misturar com leite! Tá ligado? Fazer aquele batido! E tinha o que? Tinha uma manga! Aí eu peguei a manga normal, mano, eu fui lá no liquidificador bater! Hum, foi bater, né? Não, fui bater a manga! Aí eu fui bater a manga com leite! E aí que a merda aconteceu! A minha mãe apareceu na cozinha! E aí... Menino, o que você tá fazendo? Você tá querendo morrer! Mano, vai entender! Depois que isso aconteceu, eu fiquei tipo, Mano, o que que tá acontecendo com essa mulher? Ela tá ficando louca! O que você tá falando, ué? Eu tava falando que minha mãe é maravilhosa! Mãe, mano, sério, eu não entendo essas coisas de surpresa! Como é que você fala? Mano, superstição é uma coisa que não entra na minha cabeça, que tipo, não tem nenhum sentido! Você tem uma noção, a única superstição que eu acredito é a superstição de se virar o chinelo, a sua mãe morre! Porque teve um dia, mano, que eu tava de boa, e do nada encarnou, tipo, a fome de 50 mendigos em mim! E esse era um dia normal! Porque nesse mesmo dia, minha mãe tava com preguiça de fazer comida! Aí foi aí que eu... Aham, aham, mãe, faz a comida, por favor! Eu tô morrendo de fome! Mas escuta aqui, eu tô com preguiça! Se você quiser fazer comida, você que vai! Bilep, ele solda pão! Já não faz nada de inte... Bem feito, eu não preciso dessa mulher! Não foi bem assim, mas... Foi assim que aconteceu! Bem feito, eu não preciso dessa mulher! Tô falando, moleque, eu só engasguei! Pode eu parei mesmo? Ah, tá! Ah, moleque, emprestado! Ah, eu vou te fazer um miojo! Eu acho que eu tô reclamando! Ô, meu miojo é mó bom! Hehehehe! E hoje, todo branco, sem gosto! Mas... É que eu acho mais idiota é a de passar debaixo da escada! Meu Deus, você é muito idiota! Você é tão idiota que se você parar pra pensar... É só você fazer isso! Agora eu tô com azar! E agora eu tô com azar! E agora eu tô com azar! E agora eu tô com azar! Eu já fiz isso, mas... Eu já fiz! E também tem o gato preto, tá ligado? Se você ver um gato preto na sexta-feira 13, você vai ficar com azar e... Por que o gato tem que ser preto? Que racismo é esse? Mano, mas o negócio do gato preto me botaram tanto medo, mas tanto medo que... Eu acreditei em mim! Eu quis esperar do menino que acredita em papai noel! Acredi... Acreditava em papai... Mano, mas se eu tivesse o poder de cri... Mano, mas se fosse pra mim criar uma superstição... Eu criaria a da... Se você saber o que quer, nada vai dar errado! Ficou meio sem sentido! Mano, isso daria muito certo porque você poderia usar no seu dia a dia! Por exemplo, quando você vai ligar a Netflix... Se vocês souber o que fazer, nada vai dar errado! Mas eu não entendi nada! Porque eu não sei vocês! Quando eu ligo a Netflix e eu não sei o que eu vou assistir... Eu só ligo e fico procurando, porque não vai dar em nada! Não tem nada! Ah, por que a Dora Ventureira iria assistir pela décima vez que isso já tenha acontecido? Não... Isso daria muito certo porque você já saberia o que você ia assistir antes de você ligar! Porque quando eu não sei que eu vou assistir, eu fico lá... Aí eu fico lá... Aí eu fico lá... Até que... Mano, eu não aguento mais ficar escolhendo, velho! Pelo amor de Deus, não tem nenhum filme bom! Você tem uma pipoca pra comer assistindo filme e não tem nenhum filme! Deu muito trabalho fazer essa... Não... Não deu muito trabalho porque foi de micro-ondas, né? Que eu não tenho capacidade de fazer um... Porque sai tudo queimado... Mano, isso é uma estressa, velho! Pelo amor de Deus! Ô, tô tão estressado que eu até esqueci que tem... Que que é isso aqui? Leite com... Leite com manga! Pai, ô! Essas superstições não existem! Eu tomei, eu to de... Pô, galera, esse foi o vídeo, manda! Pô, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo! E é só isso, né? Que zoeira total! Lá, lá, lá! Se inscreva na porra do canal! Lá, lá, lá! Se inscreva na porra do canal! Ah! Que que você tá esperando aí, porra? Se inscreve! Tá me desafiando, né? Se inscreve! Ah! Moleque sem vergonha, filho da puta, né? Não inscreveu! Porra! Moleque sem vergonha... Ai, tá impressionado, né? Eu vou levar esse daqui, juro, pra mim! Mano, eu queria também desejar um Feliz Ano Novo Atrasado! Alguns dias de atraso! Gente, bora bater 100 mil likes nesse vídeo de novo, vai que sai outro vídeo lá no canal de games! Gente, queria conversar com vocês agora, rapidão! Eu tô com um projeto no canal que pode demorar muito ou... Não! Depende de você! Tô pensando em quando esse canal chegar em um milhão de inscritos... Sei lá! O que eu ia fazer, sei lá, uma semana inteira com vídeo todos os dias! Um mês inteiro com vídeo todos os dias! Então tudo depende de você, mano! Eu queria pedir pra você mandar esse vídeo pra um amigo seu e pedir pra ele se inscrever no canal! É você tirar print e me marca lá no Twitter que tá aparecendo aqui! Ah, peraí! Me siga no Twitter, porra! É o senhor me marcar lá e as pessoas santeadas vão aparecer no vídeo, mano! Meu Deus! Vou mostrar esse vídeo pra alguém pedir pra se inscrever, tirar print e me marcar no Twitter! Isso aí! E siga lá no Instagram que tá aparecendo aqui na descrição e aqui na tela! Lá eu posto várias fotos tipo essa! Cocota! Me segue, Cocota! Vocês sabem que eu sou puro charme, meu Deus! Puro charme! Eu tenho quase 30 mil seguidores lá, então vai lá me segue! Curta minhas fotinha, é legal! E é nóis! A próxima, hein! Falou! Não clica nesses dois vídeos! Não clica nessa folhinha aí porque isso vai ir pro meu segundo canal! Vai! Dá pra você clicar pelo celular também! Clica! Clica! Ufa, achava que ele nem clica! Você não clicou? Clica lá!